Música Música E eu não sei, eu não sei, eu não sei A cada dia eu venci Quero ouvir a Tua voz falar que eu queria Que o Senhor não venha a ser Se é pra te servir, então a tarefa é a minha sede Se é pra te servir, nunca mais quero ir na mesma rede Eu vou Eu vou Eu vou Se é pra te servir Sempre Se é pra te servir, nunca mais quero ir na mesma rede Se é pra te servir, nunca mais quero ir na mesma rede Se é pra te servir, nunca mais quero ir na mesma rede Obrigada.